Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo Aprendendo a Ler Partitura, tá bom? Então, a finalidade nossa, a minha finalidade é ensinar pra vocês a leitura das partituras Eu tive essa ideia porque quando eu era garoto, eu tinha vontade de aprender música e não tinha essa possibilidade Não tinha ninguém pra ensinar Então, gostaria que vocês interessassem bastante Nada aqui é cobrado, não tem custo nenhum Eu só quero é que vocês aprendam a ler a partitura, que é uma coisa fantástica que é a música, tá bom? Então, vamos ao que interessa Música Esse conceito é o mais usado É a arte de exprimir sentimentos através dos sons Então, a música, esse é um dos conceitos mais usados A música é a arte de exprimir sentimentos através dos sons A música tem três elementos básicos Melodia, harmonia e ritmo Melodia Melodia é uma sucessão de sons formando um sentido Musical Exemplo É uma sucessão de sons que dê um sentido É uma frase Como a pessoa vai falar alguma coisa, ela diz uma frase que dá um sentido a alguma coisa A mesma coisa é a música É uma sucessão de sons que forma um sentido Harmonia Harmonia são sons ouvidos ao mesmo tempo Somos ouvidos simultaneamente E obedecendo regras, é claro Mas isso vocês vão saber das regras, é lógico Bem mais conhecimento Quando tiver conhecimento da coisa vocês vão saber Que para se formar um acorde Que o acorde é a harmonia São os sons ouvidos, vários sons ao mesmo tempo No mínimo dois E aí As regras depois Os autores Isso é infinito conhecimento de harmonia Porque os autores vão criando Várias composições desses acordes E formando Maravilhosos Maravilhosa harmonia Então essa é a harmonia Sons ouvidos simultaneamente Ritmo Sons regulados pela sua maior ou menor duração Mais ou menos seria isso Ritmo São os sons Você vai Ouvido Regulado assim por maior ou menor duração Um ritmo lento Um ritmo rápido Então é os sons que vai regular Essa duração Dos compassos Que vai dar o ritmo Tá bom? Então vamos lá Pauta Notação musical Pauta Aqui nós temos Cinco linhas e quatro espaços Que é onde nós vamos escrever As notas musicais Tá? Então São cinco linhas e quatro espaços E aí vai dividindo com esse Isso aqui é uma tradição Vai dividindo os compassos Que vocês vão saber logo Esse livro Notação musical São esses sinaizinhos Colocados na pauta Que vão expressar os sons Sinais gráficos Escritos na pauta Que representam os sons Escala Uma série de sons Ouvidos sucessivamente Dó Dó B, B, Fá, Sol, Lá, Si É uma escala São sons ouvidos sucessivamente Um após o outro Nós temos que saber um pouco De teoria De teoria Para nós saber o significado das coisas Vamos aqui Linhas suplementares O que é linhas suplementares? Uma pauta Só tem cinco linhas e quatro espaços Não é possível escrever todas as notas Só nessas cinco linhas Então nós precisamos acrescentar linhas suplementares Inferiores quando é quatro E superiores quando é em cinco Linhas suplementares Inferiores e superiores Por que disso? Porque eu não consigo Escrever as notas no piano Todos aqui nessas cinco linhas O teclado já tem mais de 60 notas Então como é que não tem como escrever todas as notas Só nas cinco linhas Então isso aqui nada mais é essas linhas Do que um procedimento aqui da pauta Essas linhas suplementares Aqui eu escrevi apenas quatro Elas podem ser escritas até cinco linhas Porque mais que cinco Fica impossível para a leitura Quando temos que A nota de aula é muito grave aqui Então às vezes usa-se Uma outra clave Para deixar lá dentro da pauta Mas vocês vão aprender mais adiante Então Aqui eu coloquei Usando quatro linhas suplementares Inferiores e superiores O nome das notas Que é para vocês decorarem isso aqui Para as próximas aulas Tem que saber Olhar essa nota Saber que é um ré Olhar aquela saber que é um fá Olhar aquela ali saber que é um fá Olhar aquela saber que é um sol Na pauta Sem o nomezinho em cima Porque assim Você não vai conseguir ler Mas isso tudo É passo a passo Começamos caminhando Depois a gente corre Então decora isso aqui Então decora isso aqui Essa que está aqui na quarta linha Suplementar Inferior Para você ver É a segunda linha Mi, fá, sol, lá, si, dó Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Ré, mi, fá, sol Perfeito? Vamos adiante Decore bem Isso aí Tem que ser bem Decore Porque depois não vai haver nome Aqui são mais sinais Que nós temos que saber Claro Nesse sinalzinho aqui Colocado no início da pauta Chama-se clave Para que serve a clave? Para dar nome às notas Essa aqui é a clave de sol Significa que a nota sol Estará sempre escrita aqui Nessa segunda linha Daí por diante Sol, lá, si, dó, ré, mi Sol, fá, mi, ré Para baixo Então, essa é a clave de sol Ela é usada para os instrumentos Mais agudos Mão direita do piano Mão direita de clave Sacronfone Salsalto Trompete Instrumento mais agudo Sempre na clave de sol Clave de fá A clave de fá Usa-se para escrever Os instrumentos mais graves Trompone Contrabaixo Contrabaixo Tumba Mão esquerda do piano Então, usa-se essa clave de fá E o fá está daí Nessa linha aqui É escrito nessa linha A nota fá Para quem vai ver Na clave de fá Fá, sol, lá, si, assim Fá, mi, ré, dó Tá bom E a clave de dó A clave de dó É usada para alguns instrumentos da orquestra Então, mas Isso aí Para quem se interessar Mais adiante A gente vai ver isso O que nós vamos trabalhar mais É com a clave de sol Para ler Nas nossas partes Muito bem, pessoal Eu encerro aqui esse vídeo Decore bem isso Que a gente passou A música é assim mesmo Não se pode passar De uma aula para outra Sem ter um conhecimento De ter sabendo A aula de hoje Para passar para as sequinhas Tá Então, declare bem isso aí Aparecer esses sinais Na próxima partitura Vocês não precisam Não podemos é voltar O vídeo Passar Ah, o que que Se lá neste aqui Ah, não me deu Tem que roubar Não Tem que saber Não pode Ter dúvida Apareceu Uma clave Ah, essa é clave de sol Apareceu cá Essa é clave de fá Tá bom Então, este vídeo Fica por aqui Vamos lá